Olha só a alegria desse povo, Sr. Chechão. Olha só como eles festejam esse moleque. Isso sim! Estou vendo ela. O que os senhores estão esperando? Posso saber? Não estamos esperando nada, Sr. Miguel. Nós estamos apenas participando da festa, não é? Uma festa para a qual os senhores não foram convidados. Eu acho que está na hora dos amigos se retirarem. Sr. Vigário, não estão fazendo nada de mais. Não, não estão fazendo, mas fizeram. Quando distribuíram os santinhos do Coronel Bonnés para esse povo. Aliás, me diga uma coisa. Ele sabe que vocês estão aqui? É, faz saber no momento oportuno, Sr. Vigário. É. Escute aqui, Sr. Chechão, capitão. Isso aqui é uma festa de casamento e não é um comício político. Portanto, se já fizeram tudo o que tinham que fazer, eu peço para vocês se retirarem. Eu nunca pensei que fosse ter uma festa tão bonita no nosso casamento, não é? Parece que não tem um sonho. Parece, mas não é, Tina. Não é? A gente tem que envelhecer o Neco, que foi quem bancou isso tudo aqui. E você, Tubi? Está contente, homem? Estou. Estou mais contente do que eu esperava. Eu acho mesmo que eu tomei a decisão certa, não é mesmo? Jura? Juro. Juro. Vai dar tudo certo, Tubiço. Você vai, filho. Eita, saudade brava, fundando meu coração. Olha lá, compadre. Olha só, é o Jocino. O padre do céu, ele mesmo, ó, está catando quando está na estrada. Mas o que é isso, gente? Cuidado, faz isso. O que é isso? O Jocino, você está maluco, homem? Isso é jeito de andar na estrada? Toca essa jossa antes que eu me aborreça. O que é isso, homem? Basta essa arma. Toca essa jossa, eu já disse. É, me vai tocar, compadre. O homem está vivo, ele não está de brincadeira, não. O Jocino. Homem, onde é que você está indo desse jeito? Eu vou lá fim no casamento da minha filha com aquele mardito do teu afeto. E ninguém tenta me impedir. O homem está falando certo. Pera, 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 pera. Carvalho, cuidado aí. Oi, Jocino. Carma. Vamos conversar com o Carma. Pera aí que você vai fazer uma grande besteira. Eu vou puxar o gatilho. Pera, senhor. Você espera. Olha aqui. Você guarda essa arma. Vamos conversar feito de gente grande, senhor. Cuidado, senhor. Aqui, presta atenção. A besteira que você vai fazer, presta atenção. Você vai deixar a viúva tua filha no dia do casamento dela, homem. Isso vai ser bom pra ela. E o Tobir? Pensa, o Tobir é um sujeito bom, homem trabalhador, honesto, direito. E depois tem o seguinte, ele salvou a vida do teu filho, senhor. Você não tem nada com isso. Volta por teu carro e segue teu caminho. Aqui, mas a tua filha, a tua filha ama o ele lá, o Jocino. Ela ama ele. Você pensa bem o que você vai fazer. Porque depois você pode se arrepender. Eu vou puxar o gatilho. Vamos embora, compadre. Larga o homem aí, pelo amor de Deus. Vamos embora. Pera, pera, amor de Deus, eu tenho que eu. Pera, aqui. Eu não vou permitir que você faça essa bobagem. Ainda mais no estado que você está. Então vem comer sua alma pro diabo. Porque eu vou mandar você pros quinto dos infernos. Você se for aí. Oh, bocado. Você se for aí. Desculpa. Beleza. Você se For aí. Você se for aí. Você se for aí. Você se for aí. Não briga. Você se for aí. A CIDADE NO BRASIL